Beleza pessoal, vou mostrar o vídeo aqui do inscrito lá do estado do Pará Que colocou uma antena telada de 1,50m O LNB Banda KU está usando no satélite Amazonas De canais abertos da Banda KU É uma antena telada de 1,5m Vamos ver a adaptação do inscrito aqui do canal Naldo Lissati Olá Naldo, olá inscritos Do canal Naldo Lissati Estou aqui com essa antena de 1,50m Com o LNB Banda KU Apontado por satélite Amazonas 61W Pegando aqui um sinal Aqui como vocês podem ver De 4,7dbi Isso é porque eu ainda não fiz o ajuste fino Eu vou fazer aqui os ajustes finos Para melhorar a qualidade desse sinal galera Mas vocês podem ver aí Antena de 1,50m Obstáculos no meio, né? Parede aqui atrás Parede na frente Mas está aí uma antena de 1,50m LNB KU Pegando aqui o Amazonas 61W, né? Para quem tem dúvida se a antena telada de 1,50m Pega o sinal KU Aí está, né? Aí está a prova que realmente pega Eu irei fazer aqui o ajuste fino E com certeza vai melhorar esse sinal aí Galera Essa antena aqui, ó Quem está com a antena aí de 1,50m Para não perder a antena Para não ficar a antena sem Aí vocês podem estar colocando aí A banda KU na telada, né? De 1,50m Que vocês irão conseguir pegar o sinal Aí aqui eu fiz a adaptação aqui, né? Coloquei esse parafuso aqui E uma polca lá dentro do suporte Para conseguir segurar o LNB Depois eu vou passar uma colinha Uma colinha de silicone, né? Uma colinha de gel silicone Para segurar mais o LNB Meu nome é... Estou gravando esse vídeo aqui Diretamente de Castanhal, Estado do Pará Valeu, galera E é isso Tchau, tchau Até mais